Então Sem confusão Passei na mabunda E no matador Encontrei as bebidas pra sair calor Sem confusão Sem confusão Vamos beber Sem confusão Cuidado Minha família Já está reunida É coisa linda É maravilha Entrar na roda Traz alegria Girei, 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 girei Olha a roda Olha a roda Cheiro Caso curta Caso curta Chegou domingo Dia da família Primo e pão Traz a mão na cidade Sem confusão Sem confusão Vamos beber Sem confusão Em mesa cheia Vamos conviver Com alegria Vamos me mexer Sem confusão Sem confusão Sem confusão Vamos beber Sem confusão Sem confusão Minha família Já está reunida É coisa linda É maravilha Entrar na roda Traz alegria Girei, 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 girei Girei, girei Girei, 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 g Hoje é domingo, estamos a beber, estamos a esquecer a segunda-feira Mano João, é uma manacita Da ilha Pumabunda, o açangue de Tandera Mataua Xingué, xingué, wangisenga de venga Ai, chocolate, ai, é chocolate Da ilha Pumabunda, o açangue de Tandera Mataua Xingué, xingué, wangisenga de venga Ai, chocolate, ai, chocolate Sai da mangueira, não está a saare Da saquiué, ali tem fogueira Vamos, 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 xingué Que suputé, olho to, olho to, olho toque Olho to, olho to, olho to, olho só costa Xingué, xingué, xingué Oye, azúcar Yeah, 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 yeah